Vamos lá então, porrazão destaque nota 10 aqui no Cidade Viva Vamos lá então, porrazão destaque nota 10 aqui no Cidade Viva Vamos lá então, porrazão destaque nota 10 aqui no Cidade Viva Vamos lá então, porrazão destaque nota 10 aqui no Cidade Viva Vamos lá então, porrazão destaque nota 10 aqui no Cidade Viva Vamos lá então, porrazão destaque nota 10 aqui no Cidade Viva Tchau.